Vou testar esse cartuchinho aqui que veio junto com o videogame, vamos ver. Eu testo os dois. Olha aí, pesado. Esse jogo aqui eu nunca vi. Que jogo é esse, será? Ele foi fabricado e não ficou muito popular não. Ele foi lançado no final do ouvido útil do Super Nintendo e em 1996, primeiramente ele foi lançado para um tal do videogame CD32. Vou pesquisar, lá vou ver que videogame é esse. Se fosse para o computador, pelo MS-DOS e depois para o Super Nintendo. Para o CD32 saiu em 1992. Eu vou pesquisar qualquer coisa e depois eu falo e faço um vídeo. Bom, tá aí, tá funcionando. Vamos ao gameplay. Vamos ao gameplay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.